E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um jogo novo aqui pro canal, topzera demais Olha isso daí, Axé Alliance vs Empire Um jogo RPG, MMO, topzera demais Aqui a gente tá aqui ó, pra escolher a nossa facção, tá? Nós vamos escolher a facção aqui da direita aqui, tá maneiro? Mas primeiramente, eu gostaria muito de pedir o like de vocês e o link pra download desse jogo vai ficar na descrição Tanto na Play Store, a Pecapuru e pra iOS, tá? Vai ficar aí na descrição, são os primeiros links, vai tá bem identificado Então, corre lá, baixa, esse jogo tá totalmente em português, show de bola É um jogo Xing Lig que veio pra português, tá? Nós vamos escolher aqui essa aliança aqui e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos fazer uma brincadeira aqui galera, fazer uma brincadeira aqui De boa, como é que é, se passa dessa parada aqui Vamos colocar aqui um próximo aqui e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, que a cobra vai fumar e vai ser com insanidade, beleza? Aí aqui a gente tem que criar uns personagens, né? Vamos criar nossos personagens, vamos clicar aqui no primeiro aqui, ó Dá pra, pelo que eu vi ali, dá pra você criar vários, tá? Vários personagens Aqui nós temos o arqueiro, né? Que é essa menina aí, ó Show de bola, não vi nem a configuração, tá? Dá pra você pular aqui a introdução aqui Mas eu não vou pular não, eu quero ver aqui de boa aqui, beleza? Vamos ver esse candango aqui, ó Como é que é a introdução aí dele aí E vamos lá, tá? Esse daí é um titã, né? Um boladão, um titã sinistrão E vamos que vamos, vamos que vamos Que porra, moleque Olha isso Rapaz Que isso? Eu vou escolher ele, mano Vou escolher ele Olha a armadura Boladona, mano Boladona Gachinhos Utiliza a espada Olha isso, moleque Rapaz Moleque Vai nesse aqui, galera Vai nesse aqui, beleza Show Vamos pular, hein Vou deixar a introdução aí Porque eu não sei se vai acontecer alguma coisa, né? Não se esqueça O link pra baixar tá na descrição, tá? O jogo é super de boa, beleza Aí aqui, aqui muda Ó Aqui muda a paradinha aqui, hein, moleque Ih, apa Tem até um Um bagulho aqui de pra cima pra baixo, beleza? Vamos ver aqui a armadura aqui Maluco junto com Nossa Ih, rapaz Essa daqui é top, hein? Vamos ver essa Ih, vou escolher essa daqui Já vou até pra próxima aqui, tá, galera? Vamos pra próxima aqui Ele tá careca, beleza? Vamos ver aqui, acho Com cabelo, ó Ih, tem mais pra cá? Peludão, peludão Esse daqui tá maneiro Esse aqui, vou nesse aqui, né? Vamos ver aqui, ó Caraca, esse daqui Cor de fogo, malandro Vamos criar nosso personagem aí, beleza? Vou botar aqui Vamos ver se vai o nosso nome aqui, ó Tubarão Clica aqui, ó Vamos ver Tubarão Ponto Yt Vamos ver se vai dar pra criar Ok, vamos Ô, esse pedido já está em uso Ou indisponível Deve estar indisponível, né? Vamos botar aqui Vamos fazer o seguinte Acho que é porque Cadê? Vamos botar assim, ó Tubarão Ah, porque de repente Tava cutiu, né? Tubarão Ponto Yt Vamos criar aqui Já está em uso Beleza Vamos botar aqui, ó Vamos ver se esse vai, galera Vamos ver se esse vai, ó Ó, já está errado aqui, ó Já está errado aqui, ó Já ia mandar Errado Não sei se dá pra trocar, né? Vambora Caraca, malandro Que macumba é essa? Eu acho que não dá pra botar o ponto, né? Vamos ver Aí, ó, galera Ó, agora vai, hein? Agora forra, moleque Ha, 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 moleque Personagem criado Cadê? Ah, tá Pensei que não ia Vamos esperar carregar aqui Vamos que vamos, tá? Está carregando aí Tudo em português, galera Tudo em português Top zero demais Você que curte MMO RPG aí, ó Está aí na mão Um jogo mundo aberto Sensacional Link para download aí na descrição E vamos que vamos Que a parada vai ser insana Loucamente Estamos chegando aqui Aqui tem um campo de treinamento Olha isso, rapaz Beleza Os gráficos do jogo É sensacional Vamos pular aqui Vamos pular essa parte aqui Beleza Pulamos aqui Está mandando apertar Aqui a paradinha aqui Está mandando a setinha, né? Vamos acompanhar a setinha aqui, ó Beleza? Será que a gente tem que subir aqui? Tem que subir aqui Nesse candango aqui? Será? Largo aço nele Roladinha e tudo Ah, mas a roladinha não Que isso, moleque? Olha isso Bora, galera Vamos entrar aqui na parada aqui Vamos embora Ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Ele corre de mar, mano Ah, tá E quando você ativa a parada aqui Vamos embora Beleza Vamos ver aqui Que a gente clica aqui Nessa parada aqui, ó Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Boa, boa, boa Terrinha aqui, ó Show Show de bola Tá, mensagem Beleza Vamos nesse candango aqui, ó Tem um presentinho aqui pra gente, ó Requer nível 10, galera Requer nível 10 Falar com o sargento Instrutor Saúde Beleza Será que esse camarada aqui, ó Não, é o sargento, né? Na verdade, tem que achar o sargento aqui Será que esse candango aqui, ó? Isso mesmo Vamos apertar aqui, ó Beleza Beleza Aqui ele tá mandando aqui Vamos lá Vamos pular essa parte aqui Que a gente não pode ficar perdendo tempo na Sargento do treino Jobim Por aqui Venha Beleza Cadê? Ah, lá Tem a parada aqui em cima, aqui, ó Radazinha aqui, ó Tá vendo, galera? Você vai lá em cima, lá E vai rodando, moleque Tá ali, ó Ih, 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 moleque O jogo é muito foda, galera O jogo é muito foda Sargento do treino Jobim Vem aqui, filho Ah, porque eu botei no... Rapaz Ele não para, moleque Pronto Vamos lá falar com o chefão lá, galera Falar com o chefão lá Vamos ver Vamos ver o que ele tem pra falar com a gente aí Beleza? Vamos pular essa porra aqui Que a gente não... Vamos lá Deixa tudo no automático aí, beleza? Show de bola Moleque Que é esse? Coletar é bagulho todo aí, rapaz Ah, moleque Sinistro, malandro Sinistro, ó Corte geratório, malandro Beleza Vamos usar aqui, ó Show de bola Treinamento de batalha Vamos pular aqui Ataques básicos Habilidade Você passou Beleza Show de bola Vamos pular aqui essa parada aqui Beleza Porteiro Esse caminho leva portão de fora Palácio requer Beleza Cadê? Vamos embora Vamos embora que ele tá indo no automáticozinho aí Será que ele pula? Eu não reparei Não tem pulo aqui no jogo, né, galera? Não tem pulo Isso aí mesmo Beleza Vamos embora Show de bola Vamos pular aqui, ó Pá, Costello Não vou nem ler essa parada aqui Vamos embora que a parada aqui do jogo é Cara, os gráficos é sensacional, malandro É sensacional mesmo Beleza Vamos lá Tem que pegar aqui A gente tem que matar Dá um especialzão aí, ó Ó Caraca, moleque Deixa eu, deixa eu botar no manual aqui Beleza Show, show de bola Vamos pegar aqui, ó Uh, moleque Pega aí, ó Pega esse escandango aí, ó Caraca, malandro Olha isso Ha, 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 moleque Fritou, malandro Fritou, mano Fritou Beleza, show Vamos lá Vira pra cá, ó Show Rapaz, olha o estrago que ele faz no chão, cara Olha o estrago que ele faz no chão Triguei aqui sem querer aqui Beleza Show de bola Elimina Dez serpentes Tá vendo aí, ó Tá vendo aqui as missões pra você fazer Então vambora Vamos lá Vamos eliminar elas Ah, aqui tem, ó Galera Aqui tem Beleza Parece que tem outro player ali jogando, né, galera Parece que tem outro player ali jogando Beleza Show Caraca, mano Esse poder é fenomenal, cara Aí o poder Ele não Ih, olha lá Tá vendo a arqueirinha aqui, ó Beleza Show Caraca Já matamos com cinco Vambora aqui, ó Ela tá matando todo mundo ali Beleza Tem que ser distanciado Esse jogo é um jogo multiplayer, tá, galera Um jogo multiplayer Só que a gente tem que achar de serpente Vambora Boa Caraca Fritamos bonito aqui, ó Show Show Tem mais dois ali A gente precisa só de mais duas, cara Só de mais duas Beleza Vambora Sapeca aí, ó Vamos lá Use o poder Boa, garoto Boa Agora é pra coletar essas ervas aí Beleza Show de bola Tá vendo aqui, ó Treinamento de obter ervas Tá Ih, ele quer matar esse serpente, mano Ele quer matar esse serpente Bora Clica aqui, ó Isso Isso aí Ah, tu clica ali Tu muda o Ah, tá vendo, ó Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó Ah, tem as ervas ali, ó Beleza Tá Tá coletando aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha isso Topzera de marma, cara Baixa esse jogo, galera Baixa esse jogo Porque O jogo é fenomenal, cara O jogo é fenomenal Vai, tá aí o link pra baixar aí na descrição aí Pode baixar que é topzera demais Opa, concluímos aí, ó Show de bola Você pode considerar essa tarefa Beleza Agora Ah, não Tá faltando uma ervinha Bom, show de bola Vamos pular aqui, beleza E vamos ver, galera Eliminar patrulheiro Do império Beleza Vambora Vambora Isso aí, ó Ah, ali tu coloca ali Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó Pra eliminar Olha lá Caraca, tem um montão ali Tem que eliminar dois Dele Caraca, moleque Que isso, malandro Rapaz Destruímos todo mundo, galera Destruímos todo mundo É isso aí, galera É isso aí Vamos ver aí, ó Vamos ver o que tem mais pra gente aí Tá Tá vindo voando aí um Caraca, mano Esqueci de falar Esqueci qual o nome que você dava essa parada aí, galera Esqueci o nome que você dava essa parada aí Caraca, essa pico geral Olha isso Que loucura, malandro Que jogo top, malandro Que jogo top Beleza Show Vambora Caraca, moleque Ah, a gente tem que clicar ali pra atacar o bagulho aqui, ó Vamos lá mover Senão a gente fica lutando aqui, ó Tá vendo Então a gente tá indo direto pra lá Pro Pro Mostrengo, galera Estamos indo direto pro Mostrengo, beleza Use a habilidade de armas, tá Por enquanto Só tenho duas habilidades Aquela O especial ali, né E O de rolar, tá Agora chegamos aqui, ó No campo aqui, ó Beleza Show Ó Já Já apliquei aqui O nosso poderzão boladão Já demos um dano aqui Legal aqui, ó Beleza Show Ih, moleque Ah, moleque Olha a quantidade de dano Ah, moleque Toma, porra Olha lá Ah, moleque O bicho é carnívoro, malandro Vamos botar que saia aqui Não vou comprar nada, tá Não vou comprar nada Topzera demais Galera, o vídeo de hoje é esse daí Link pra baixar Tanto pra iOS Quanto pra Android Tá na descrição Valeu, espero que tenham gostado Tamo junto, abração Fui Tchau